Olá, sou Laudessi Ferreira, sou escritora, gosto muito de ler, gosto muito de aprender, também gosto de contar histórias, por isso escrevi Amigo Ambiental Uma Questão Legal. E para isso convidei um amigo, um amigo especial, ele que é apaixonado pela natureza, que gosta dessa natureza fantástica, patativa do Açaré, lá do sertão do Ceará. E aí ele me perguntou, ah, o que você faz com a embalagem do shampoo, do perfume, do sabonete, do creme dental? E sua mãe, o que faz com a embalagem do arroz, do feijão, do macarrão, da margarina e do pão? Ah, quer saber? Ele contou uma história diferente, muito interessante. Quer saber que história é essa? Então continue lendo o livro Amigo Ambiental Uma Questão Legal. E aí ele mandou um livro Amigo Ambiental Uma Questão Legal.